A CULPA FOI DA BELINHA 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 Já é difícil acreditar Imaginem que amor Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir... Cantar azul, bebê! Pra te dar, pra dar, pra não vai lembrar Nunca prestei! Que me deve passar, pra não vai lembrar Pra que? Pra que? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Só você! Que me deve passar, pra não vai lembrar Que me deve passar, pra não vai lembrar No pé da rua, pra não vai lembrar Quem quer largar não passa A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando pra espregar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Machuca, machuca Aí bebê! Abre a porta, coração Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o ódio dela no rolê Eu me abençoando pelo homem Prostituto, vagabundo, vagabundo, vagabundo Nunca prestei! E pra me botar, vagabundo, vagabundo Você na rua! Eu me abençoa o que é varada Eu me abençoa o que é varada Eu me abençoa o que foi mais feliz do ano Quem quer largar não passa A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando pra espregar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, barata na raba Machuca, machuca Aí bebê! Vem, vem! Vai! Tapa, 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 tapa Ai, coração! Abre a porta, coração E vem, vai! Tá bonito demais Som de paredão